Poderia ter sido evitado aquilo que se passou? Eventualmente, sim. Apesar de ter havido um contexto de condições meteorológicas em determinados momentos muito complexo, do ponto de vista da disposição de meios, do ponto de vista de tudo o que está a montante destas questões, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da gestão florestal, sim, certamente mais poderia ter sido feito, mas acho que neste momento o desafio que o país enfrenta é é olhar para a frente, apurando de responsabilidades, percebendo o que é que correu mal, mas sobretudo olhar para a frente. E fazendo um pouco a ponte com o livro que eu aqui tenho, de certa forma precisamos também de não olhar apenas para a esfera da administração pública, de olhar também para a esfera dos próprios governos. Porque quando as coisas correm mal nas mais diversas áreas, como é o caso da floresta, como é o caso da administração interna, aquilo que se propõe logo é vamos reformar a administração interna, vamos reformar as florestas, vamos melhorar, seja o que for, a nível dos municípios, mas, curiosamente, ninguém se pergunta então e a nível dos governos? Não há nada para melhorar? Será que não há margem para nós reformarmos também os próprios governos? Eu diria que há. E os governos são sempre tão prontos a quererem mudar tudo à sua volta, mas depois não há um olhar sobre eles próprios. Então e nós? O que é que nós poderíamos fazer para mudar, para melhorar? E o que é que tem falhado nos governos em Portugal? Quais são aqueles erros que todos os governos em Portugal têm em comum? Eu acho que todos os governos têm os seus contextos próprios de governação e todos cometem erros nos momentos em que estão em funções. E é impossível também não cometer, não é? É impossível também não cometer e há sempre imprevistos. Mas aquilo que nós verificamos ao longo dos anos, e se tu reparares, é um conjunto de dificuldades que os governos hoje encontram em muitas áreas. E, portanto, isto não é apenas coincidência, não é apenas uma questão também de personalidades que estão à frente dos vários ministérios, é também uma questão de contexto. Onde é que nós vemos estas dificuldades? Olha, vemos dificuldades neste momento na resposta à crise e a catástrofes e imprevistos em maiores dimensões. Vemos os governos com dificuldades em lidar com questões que têm a ver com problemas que nascem da aceleração tecnológica. Basta para ver o caso dos drones no espaço aéreo, basta ver as questões do Airbnb com impacto no alojamento local e toda a dinâmica territorial, basta para ver as questões da Uber. Vemos os governos com dificuldades em fazer reformas estruturantes em questões de mais longo prazo. Questões como a floresta, como o ordenamento do território, que passam ao longo de várias legislaturas, os governos também mostram ter dificuldades. Vemos os governos com dificuldades em lidar, muitas vezes com instituições internacionais, casos da Comissão Europeia, casos do FMI e de outros, em que por vezes há uma certa lógica de serem muitas das vezes incapazes de exercer devidamente a soberania do próprio Estado. Vemos os governos com dificuldades em lidar com novos temas, começam a emergir no horizonte, casos da inteligência artificial, impactos na forma como os setores se organizam e os seus impactos na sociedade. Portanto, vemos um conjunto de dificuldades que não são apenas situações do momento. Existem debilidades a nível das estruturas. Se tu fores olhar, por exemplo, para o mundo das empresas, eles estão constantemente a inovar e a modificar-se para melhorar os seus modelos de negócios. E os que não inovarem são capazes de tirar falência. E nós vimos. É os governos a funcionarem sempre da mesma forma, procurando mudar tudo à sua volta, mas olhando pouco para o seu interior. E nós vimos.